Menino O que sonhar acontecido Tanto que eu te busquei E tanto que não te achava Que aos poucos me acostumei A andar com um tanto de nada Quanto nos pode curar o amor Quando renasce a madrugada Te conheço Te conheço desde sempre Há tanto tempo Te conheço Te conheço Te conheço como um sonho Cheio de calor E é por isso Que te toco E te conheço Te conheço Te conheço Te conheço Te conheço desde sempre Há tanto tempo Te conheço Reconheço Reconheço como um sonho cheio de calor E é por isso que te toco e te conheço O lago parece o mar O vento serve de abrigo Tudo se torna inventar Se compartilho contigo A única voz é a do coração A única paz é correr perigo Te conheço Te conheço desde sempre Há tanto tempo Te conheço Reconheço como um sonho cheio de calor E é por isso que te toco E te conheço 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 Te conheço